Música Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Verzido Carum da Silva, STB, Rússus Ranesira, Tohal ou Reflexão, Rodimures, Tuirma Romak, Nia Karak. Música Orde Padre, Orde Filho, Norde Espírito Santo, Sirenara. Amém! Dom Verzido Carum da Silva, STB, Rússus Ranesira, Tohal ou Reflexão, Líos Sinei, Aumília, Bainhira, Presidemista, Domingo Ramos e a Igreja Caedral, Imaculada, da Concessão de Lim. Dom Verzido Carum da Silva, STB, Rússus Ranesira, Téten, Nais Jesus Terus, Tomate e Recruz, Atucasso e Marroto Nessalam. Dom Verzido Carum da Silva, Téten, Nais Jesus Terus, Tomate e Recruz, Atucasso e Marroto Nessalam. Pai-shan-Réogô, Pai-shan-Omin-Nia, a rôi-n-e sar-re-n-a. Doi-e-te pra-te-xrê-shê-shê-kha-puh eus-i-n-e-n-gai-e-n-e-n-e-foi-e-n-cara-bó. Se de just-no-há-t-fô-ten-Nia, a-m-ni-a-vô-tá-dei-tá-i-tá-i-n. Se não há nada de um povo, ele é um atacado, ele é um atacado, ele é um atacado, ele é um atacado, ele é um atacado. Dom Virgil do Carmo da Silva Mós, que se trata de uma cidade de Sira, ou para o Malu, que ele morres de Roma no Há Karak. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL